Fala rapaziada, Felipe Hauer com mais um vídeo de Airsoft Fabricante de arma de fogo, trazer peças pra arma de Airsoft também? E você já ouviu falar de EMG? Sabe o que significa a junção dessa sigla Que hoje em dia é tão importante e tão marcante na parte de tecnologia lá na gringa E tá começando a vir aqui para o Brasil? Fica aí no vídeo que agora vocês vão se amarrar em saber o que traz a Warthog Na parte de tecnologia e arma de fogo em Airsoft Bom bota de mano Depois de mostrar essa intro bem de perto dessa arma aqui que se chama Warthog EMG Quero falar um pouquinho sobre essa tecnologia que tá vindo agora da gringa com mais frequência pro Brasil E o porquê você deve adquirir essa arma Além do preço bom, a tecnologia é absurda Então antes, já deixa o like Clica no like aí que me ajuda pra caramba É um joinha, simplesmente isso E se inscreve no canal se você não é inscrito que tá aqui embaixo também Mano, do lado do inscrever você tem um sininho Não esquece de ativar pro YouTube sempre se notificar sobre essas informações que eu trago do Airsoft aqui no Brasil Mano, primeiramente rapaziada, na parte de informações O que significa EMG? Eu já vi marcas EMG aí no mercado brasileiro de algumas armas Mas eu acabei ganhando bola porque eu não conheço Rapaziada, você deixou de passar uma das maiores informações do Airsoft no Brasil, mano A EMG, rapaziada, pra quem não conhece Aí é uma sigla Evike Manufacturing Group É simplesmente um grupo montado ali da Evike Onde eles trazem a junção de peças de arma de fogo Ou fabricantes de arma de fogo Trazendo um pouco da tecnologia para o Airsoft Com outra empresa já de Airsoft Como exemplo eu vou falar sobre a Warthog Sharp Bros Ares, mano Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês A história e a importância da Sharp Bros dentro do mundo do Airsoft Já que é uma fabricante de peças de arma de fogo A Sharp Bros é uma empresa americana Fundada em 2012 Com o intuito de fabricação e desenvolvimento de peças personalizadas de arma de fogo O padrão de peças que ela trabalha hoje em dia É o AR-15, o AR-10 e as Kalashilikov Que no caso é a AK-47 Além da personalização que eles fazem nas peças Essa construção, ela te proporciona melhorias Além também da estética da arma Tudo começa num rascunho de papel Com profissionais hiper qualificados pra isso Passando por uma série de produção Até chegar nessas peças que vocês estão vendo em vídeo E com isso, rapaziada A Evike foi, conversou, conseguiu resolver lá a parada E trazer um pouco dessa tecnologia deles mesmo Totalmente licenciada para Airsoft Então tudo que vocês estão vendo aqui nessa Sharp Bros, por exemplo, o Warthog Ela sim, vem direto da licença da Sharp Bros, rapaziada E aonde é que a Ares entra nisso? Todos sabemos que a Ares, nesses últimos dois anos Vem atropelando diversas marcas de Airsoft Onde só eles conseguiriam produzir um gatilho eletrônico Com regulagem entre semi, burst e full alto A série Amoeba da Ares é a série Highline da marca Quando a gente fala de Amoeba dentro do mundo de Airsoft Nós sabemos que estamos falando de armas perfeitamente ajustada com hop-up Construção, kit de gearbox excelente Mosfet e também gatilho eletrônico Onde você acaba tendo um alívio no momento do disparo Efectuando assim mais rápido o movimento do dedo Disparando contra o seu inimigo Então a Evike acabou unindo o útil ao agradável Pera aí A Ares vem arrebentando com a linha Amoeba no mundo de Airsoft Com um preço bem mais acessível que as demais armas Conseguindo uma construção perfeita Então eu quero trazer a Sharp Bros Para conseguir montar uma AEG em perfeitas condições Para vocês terem uma ideia A AMG fabrica Silent Arms Falcor Sharp Bros Entre outros Então você tem uma linha, uma série de marcas Todas unidas Com um único intuito Já que existe armas de fogo E a tecnologia é tão aceita no mundo inteiro Menos no Brasil mais ou menos Trouxeram também essa parte para o Airsoft Quando uma empresa que é líder de mercado e varejista Consegue juntar as duas marcas O resultado é esse aqui rapaziada Agora iremos falar do que interessa Que é o nosso mundo e que é o Airsoft Será que daria certo realmente Armas de fogo misturado com o Airsoft Em campo Dá total diferença? Começaremos aqui por essa Warthog Essa Warthog aqui com informações gerais sobre a arma Então essa daqui é uma arma 10 polegadas Perfeita para o seu uso Tanto em CQB quanto em mata A construção dela é total Full Metal Ela é toda em Full Metal Contando com Flash Hider Handguard Upper Receiver Lower Receiver E o Tube Stock Por ela ter essa tecnologia já Empregada aí da Sharp Bros Da arma de fogo Ela acaba sendo bem leve Chegando a 2,5 kg Distribuição em jogo Eu vou falar distribuição em jogo Porque é o que também acaba interessando muito a gente A distribuição da arma Do peso É equivalente de ponta a ponta Algumas armas A gente acaba sentindo o peso um pouco mais na frente Outras até mesmo atrás Essa é totalmente equilibrada Então apenas com uma mão Estou mostrando para vocês aqui Na maior boa Ela é leve Ela é bem levinha mesmo Sendo perfeita para alterações Ao longo do período E também em jogos de correria Principalmente aqui em São Paulo Que a gente acaba jogando bastante o CQB Ela não vai dar aquela dor na coluna Dor na lombar Dor no ombro Exigindo muito do seu preparo físico Para você ter um pouquinho mais de noção Do tamanho dela Ela bate 76cm fechada Cano de 6,03 minutos Original de fábrica Então ela já vem no padrão Entre aspas O Pada rapaziada Distância efetiva de tiro 60 metros 380 fps Aproximadamente CQB 0.20 gramas Gatilho eletrônico Padrão a um EBA Podendo ter a regulagem Entre Safe Travado Single shot Burst Ou então full auto Você tem a possibilidade De fazer esse ajuste Com essa arma E eu acho que também o mais bacana Dentro dessa tecnologia Dessa arma Que já apresenta É um sistema de roll-up Muito bem ajustado Já combinando com esse cano Rapaziada Então você consegue uma precisão E agrupamento Que hoje em dia é muito importante Com essa arma aqui Aí vai que se preocupa tanto Trazendo esse tipo de De empresa Para dentro do Airsoft Por conta da construção da arma Onde eles levam em consideração O peso Como já havia dito E a tecnologia interna Como eu disse A Moeba acaba sendo líder Em vendas no mercado Por conta do seu preço E da tecnologia apresentada Sem alto custo Para o cliente Vou mostrar para vocês agora Um pouco mais de perto Novamente Para mostrar que A construção Da arma Por completo Ela não tem Rebarbas Ela não tem Nada frouxo Nada afastado Uma peça da outra É uma arma Firme na pegada E com qualidade absurda Em suas mãos Então vamos embora Eu particularmente Rapaziada Gosto muito dos detalhes Das armas Eu acho que faz total diferença Já que a gente tenta Acertar tanto Na parte de realismo No Airsoft E olha só Esse lower receiver Dessa arma Ele é totalmente desenhado Sem rebarba alguma Tudo extremamente firme Pode ver que não dá jogo As peças Olha esse handguard Pronto já com trilho 20mm em cima Para você colocar o seu red dot E nas laterais Você pode colocar O sistema key mode Que é montar Com trilhos Onde você acha melhor Pendurar uma lanterna Pendurar um Foregrip Entre outros Esse flash rider É muito bacana Que ele aumenta Acaba aumentando até o barulho No momento do disparo É muito legal Sistema de hop-up Já que o change random Ambidesto Sistema de hop-up Já perfeito Ajuste Milimétrico Não é aquelas Catraquinhas de lado Que você vai girando É um ajuste mais firme Que vem composto Das armas premium De cada marca Que a gente conhece Apertando aqui na lateral Inscrições reais Da Sharp Bros Aqui falando Que eles mesmos Que eles mesmos Fabricaram e liberaram Esse daqui pra AMG Ares Fazer a comercialização Na parte de Airsoft Então você pode ver Que todos os detalhes É da própria arma E fabricante De armas reais O grip do motor Aqui de pegada Já com a inscrição Amoeba Em polímero Então dando Realmente já deixando A qualidade aí Da marca junto Com a Mortog Gatilho Por ser gatilho eletrônico Ele é reto Então ele acaba Aliviando bastante A pegada dele aqui Disparo O estoque Esse estoque aqui Já é padrão Dessa marca aqui Tá rapaziada Então ele Aqui você consegue Fazer a abertura Dele aqui atrás Colocando pra baixo A peça E puxando Cabe aqui A bateria de lipo É liberado Pra bateria de lipo Você coloca Triple stick Até triple stick Aqui dentro Então facilita Muito a pegada De escolher bateria Pra você comprar O ajuste É bem legal Também de fazer Você aperta Esse botão E você tem Quatro ajustes Pra fazer Então se você é Grande, pequeno Médio, baixo Tanto faz Você vai ter A facilidade também De fazer o ajuste Nem todas as armas Dão quatro ajustes Pra você Então a pegada Fica muito melhor E foi o que eu falei Pra vocês A arma não dá Jogo nenhum Rapaziada Vocês estão vendo Aqui que eu estou segurando Dos dois lados Aqui ó Ela não dá Jogo nenhum É totalmente Justinha Bom Se você tinha Uma visão Um pouco ruim De MG Que você não conhecia MG Quem era MG Tá aqui essa informação Rapaziada A MG realmente É a junção Das melhores peças Em uma única arma E tá chegando Forte no Brasil Rapaziada A Ares Abriu caminho Junto com a Sharp Bros Foi intermédio Da Evike Em construir Uma puta arma tecnológica Pra vocês Então é uma arma Que vale a pena Vocês testarem Terem suas mãos Em operações Em jogos Diários Que vocês fazem Por conta da Resistência Do equipamento Tá rapaziada Tanto em gearbox Quanto em construção Eu tenho certeza Que vai te agradar muito E o preço dela É totalmente Dentro do padrão De uma Highline Tá Ela acaba sendo Mais barato Com a mesma tecnologia Apresentada Pelas demais marcas Que vocês já estão acostumados E até pagando mais caro Beleza? Então está aí A Amoeba Sharp Bros ENG 10 polegadas Pra vocês Essa daqui é minha Se você quiser adquirir a sua Entre em contato No meu Instagram Felipe Rauer Airsoft Que eu ainda tenho Algumas unidades disponíveis Então tamo junto Espero que você tenha gostado Se não deixou o like Até agora Aproveita e deixa Mano Já ajuda muito o meu trampo E eu sempre vou trazer Novidades pra vocês Então Valeu Tamo junto E fui malandro É nóis Tchau